A CIDADE NO BRASIL Eu grito sim, mas grito meu lirijo E o meu grito vai sanar minhas feridas E a música e a mística aplicam sangue novo no meu ser E cala a minha dor E o lúcido, e o válido, e o sólido Vou matar você E evita o seu amor Por isso eu vou trazer você comigo Programar o amor em seus computadores Vou mais além Eu vou mais consigo Germinar a minha flor Em seus rancorres Nem dúvidas, nem dívidas Jamais vão destruir A minha flor Dentro de você Que cérebro Que máquina Conseguem fazer mais Que um grande amor Dentro de você Saiba quem Abrir de a minha lira Quanto mais ferida Mais Diz o que sente Eu ainda vou Ouvir você Dizer pra mim Eu ouro sim Sou cari Sou osso Sou gentil Sou cari Sou osso Sou gentil Saiba quem Saiba quem Abrir de a minha lira Quanto mais ferida Mais Diz o que sente Eu ainda vou Ouvir você Dizer pra mim Eu ouro sim Sou cari Sou osso Sou gentil Sou cari Sou osso Sou gentil Sou cari Sou osso Sou gentil Sou osso Sou gentil A CIDADE NO BRASIL